A gente vai fazer agora como fazer o pãozinho sem glúten, sem lactose, sem fermento, com poucos ingredientes e super fácil. Eu cozinhei o aipim com um pouquinho de sal e agora eu vou tirar dois pedaços para fazer o pãozinho. Agora que já esfriou, eu vou amassar como se fosse fazer um purê. Aqui está o aipim amassado. A gente vai precisar também de 5 colheres de polvilho azedo, um pouquinho de água gelada, se você sentir que a massa está seita, para hidratar o polvilho. 5 colheres de óleo de coco e condimento. Você pode escolher orégano, salsa desidratada, manjericão, todos os três ficam uma delícia no pãozinho. Já untei a assadeira com um pouco de óleo de coco e vou fazer as bolinhas. Música Música Música